Música Alô amigos, quem fala aqui é o Rádios e esse é mais um Gameplay do nosso querido canal Madrugatina Jogatina da Madrugada E cara, eu vou dedicar esse vídeo aqui a coletar todos os tizons que a gente não pegou, porque a gente não tinha o Ox no time, tá? Então a gente vai fazer uma torneia mundial atrás dos itens, we go madafuckas! Haha, olha o que eu achei aqui, o bumerangue, agora sim, agora como vocês falam, vocês já tinham me falado que eu ia achar um personagem que ia dar pra pegar esse item E é o Ox, cara, obrigado por dar a dica sem dar spoiler mais uma vez, aí me dá esse bumerangue aqui? Yeah, eu peguei o bumerangue, caralho! E o bumerangue aqui, enfim, quem? Eu acho que é no Rio, mano Caralho, mano, eu peguei o bumerangue, mandei na descrição do item, tá falando que ele é muito raro, mas tá quebrado Porra, velho, como assim? Que merda, velho, eu não acredito, mano Eu não acredito que o bumerangue tá quebrado, puta que pariu, mano Por que vocês não falaram que essa porra tá quebrada, cara? Vocês falaram, se vai ter um personagem pra pegar o bumerangue, eu peguei essa porra que tá quebrada e eu não posso usar Caralho Isso não ajudou muito, porra Agora vamos ver onde arruma essa bosta, né? Caralho, que ódio, velho Agora a gente voltou aqui pro castelo de Willian, caralho Eu sei que tem uns bagunhos segredos aqui, a gente vai procurar agora nessa porra A gente vai achar Olha aqui, mano Vamos pegar esses itens aqui? O carne é foda pra caralho R-chamas Turbante Eu acho que eu já tinha feito isso Eu acho que eu já tinha pegar esses itens e não gravei Mas tudo bem, foda, eu peguei de novo Eu acho que eu já peguei esse outro vídeo e acabei não gravando Isso é idiota do caralho também E o Willian, resolvemos o problema de Willian Vamos pra outro lugar agora Bom, pessoal, eu vou ter aqui fragante, cara Eu peguei aquele bumerangue, ele tá quebrado e aqui tá um ferreiro Então conserte meu bumerangue Você tem o BM Guerra? É muito raro Ah, eu sabia que era aqui, porra Uhul Ele é raro sim, eu achei meu tesouro Ajeito isso pra você enquanto dorme Yeah Foi um prazer trabalhar num lugar tão bom É completamente, é completamente fixo Rio percebeu? BM Guerra Yeah, moleque Agora sim Puta que pariu, mano Ganhou um bumerangue Agora vou equipar essa porra do Rio Caralho, mano, ele é poderoso pra porra Agora tem um bumerangue Uhul Agora sim, batalha, caralho Agora eu quero ver o Rio com esse bumerangue Nossa Caralho, pega nos dois Puta que pariu Mano, a melhor arma do mundo Eu tenho um bumerangue E acertou todo mundo ao mesmo tempo Caralho, mano, essa arma é foda Valeu, mano Agora com essa arma Vocês tão foda pra caralho Me ensinaram a pegar essa porra, mano Agora com essa arma aqui eu vou arregaçar Caralho, mano Agora a gente tem a chave E tem um bumerangue do Rio, mano Puta que pariu Que bagulho foda Eu tô feliz Eu não sei vocês no ano dessa série Manolos Outra pergunta Vocês falaram que Aquele cara que dá magia pro carne De eles se infundir Tem seis desses espalhados no mundo Então escreve aí nos comentários Onde eles estão, né, pô Eu não vou ficar procurando essa porra Que nem um retardado sozinho Eu tentei achar o leste ainda O velho do leste, cara Vou achar foi debaixo d'água essa porra Vamos, pessoal Chegamos aqui no leste, cara Mas eu não sei se é por aqui Que o cara vai estar, tá ligado A gente já andou pra porra, mano Ai, filha da puta Agora a gente tem um bumerangue, caralho Toma aí, ó Bumerangada Bumerangue zanguizada Bom, pessoal A gente já tá no leste Tá ligado Que eu não sei, mano Onde que é essa porra Tá ligado Um velho do leste Ali tem uma cidade Mas eu não sei se é ali Então, mano Chega, tá ligado Já andamos pra caralho Eu tô perdido E eu não tô conseguindo Mais passar porra nenhuma Mas a gente pegou o bumerangue Nossa, o game já tá assistindo mais Se você viu até agora É porque você gostou, mano Então, se gostei Comenta, favorita Inscreva-se no canal Bumerangue, cara Bumerangue Bumerangue Então, se você viu pelo Twitter e da RT Se você viu pelo Facebook Clica, curte e compartilha E se você viu pelo Avonis Que é esse social de Gamers Dá uma vida E compartilha O nosso gameplay vai se encerrando por aqui Bom dia Boa tarde E boa noite E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti